Com amigos no caminho, vou cantando esta canção Quando hei de parar, os pés não sabem o trilho Sinto falta do ar da vila, do sossego, o abraço e o brilho Do olhar dos meus pais, da ternura dos avós A vontade de querer mais, não me deixe calar a voz Eu nasci do sol, longe dos Himalaias Cresci girassol, mesmo junto à praia Se houvesse maneira de chegar aí Eu correria como nunca corri até ti Meira cheia, gente rasa Sou como um peixe nesta rede Quero voltar à minha casa Nada aqui não há tão sede Eu nasci do sol, longe dos Himalaias Cresci girassol, mesmo junto à praia Se houvesse maneira de chegar aí Eu correria como nunca corri até ti Eu iria, mas sem deixar o que tenho aqui Há que viver assim um dia Vou encontrar a saída deste labirinto E eu vou ficar aí Eu nasci do sol, longe dos Himalaias Cresci girassol, mesmo junto à praia Se houvesse maneira de chegar aí Eu correria como nunca corri até ti Eu nasci do sol, longe dos Himalaias Cresci girassol, mesmo junto à praia Cresci girassol, mesmo junto à praia Eu nasci do sol, longe dos Himalaias Cresci girassol, mesmo junto à praia Cresci girassol, mesmo junto à praia